Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não, isso era uma coisa dela. Ela era louca. Por que você não deixou ela fazer a sua? Você tá com a música aí? Aqui você não entra. Aqui você não entra. Tem alguma coisa no seu menino, Zé? Eu acho que você devia levar ele no médico. Por que você voltou? Zé? Zé? Zé?